A CIDADE NO BRASIL Shhh! Estás a ouvir o mesmo que eu? Eu estou à procura de um dinossauro! Um dinossauro? À séria? Aqui? Uau! Gostava de ver isso! Apresento-vos Impy, o pequeno dinossauro e os seus amigos Ahá! Sempre quiseste uma irmãzinha, lembras-te? Isto só pode ser um pesadelo! Lisquem-me, por favor! Quero ir para longe! Para muito longe! E se eu fizer de ti uma estrela? Uma estrela? Já estou a ver o cartaz! Apresentamos Impy, o monstro primitivo! Com dentes afiados! E uma cauda que a corta o ar! O óleo de flamejante é composto por gases venenosos! Cheio de aventuras arriscadas Permitam-me que me apresente! O meu nome é Edward II! Sou fantasma do castelo há 500 anos! Bem que me cheirava! Paisagens assombrosas! Digam olá ao mundo do Barnaby! E a ação sem limites! Senhoras e senhoras! O único! O inigualável! O inevitável! O inigualável! O inigualável! O inigualável! Isto não é normal! Baixa-te! Está na hora da magia Sua lata idiota Impi na terra da magia Brevemente